Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui e como vocês puderam ver no título, eu vou estar mostrando pra vocês o melhor lugar pra pular. Nunca pula ninguém aqui, é bom de loot e a safe sempre fecha perto. A primeira fecha aqui garantido e as próximas vão fechando pertinho e vai garantindo aí seus pontinhos, sem precisar trocar tiro, sem correr risco de morrer. Eu prefiro ruchadão, mas eu vou estar mostrando pra vocês aí como jogar camperando e garantir seus pontos. E além de nunca ter ninguém, a safe sempre fecha pra cá, mano, pelo menos um pedacinho da safe sempre fecha pra cá e quando ela vai fechando, sempre tá pertinho, não vai precisar andar, não vai correr risco de ficar correndo no aberto e levar tiro. Pode vir com essa calca que é ponto garantido na certa. E quem puder dar uma ajuda aí, já vai deixando o like, se inscreve no canal aí, se quiser compartilhar com um amigo, eu agradeço bastante, vou ficar muito grato mesmo. Que quando o canal bater mil inscritos, eu vou estar sorteando alguma coisa, vocês comentem aí o que vocês querem de sorteio e se inscreve aí pra me ajudar, tamo junto. Como eu disse pra vocês, a safe fechou aqui, tá fechando, eu vou ficar aqui na pontinha. Mano, o melhor lugar pra ficar é aqui, pode ter certeza, não aparece ninguém e quando aparece, nunca entra nesse quarto. Então galera, encostou mais uma safe aqui e mano, não tá longe, tá pertinho, sempre espera uns 30 segundos mais ou menos pra mudar seu posicionamento. A safe fechou ali perto de Bimazaki, pertinho, e por que esperar 30 segundos? Porque mano, tu corre o mínimo risco quando tá perto a safe, né, quando tá longe já sai antes. Tu corre o mínimo risco de alguém te segurar na safe, porque aqui não é muito campo aberto, vai passar ali pro Catulista, tem bastante casa, bastante coisa. E além de tu correr esse mínimo risco, não vai vir ninguém atrás, porque a maioria mal aparece a safe, já pega a safe. Então não corre o risco de levar nas costas e tomar esse famoso sanduíche, né, que não tem o que fazer quando acontece isso. Mano, não faz o que eu vou fazer agora, que é passar no meio das casas sem nem olhar, sem pegar arma na mão. Sempre procura andar com arma na mão quando você vai entrar em alguma casa, mas eu tô meio louco aqui, vai assim mesmo. E por que sempre procurar entrar com arma nos lugares? Porque sempre tem um cara escondido na solo. Solo ranqueada, os caras ficam escondidos, camperando mesmo, sem pena. Que é o que eu vou fazer aqui, né, pra mostrar pra vocês como pegar seu famoso mestre sem trocar tiro. Vou ficar um pouquinho aqui nessa casa, vou esperar safe encostar, porque aqui não tá safe, né, vou esperar encostar e vou ali pra garagem. Aí quando der o famoso 30 segundinhos, eu vou pegar meu posicionamento de novo, vou pegar safe. E garantir aí nossos pontinhos sem precisar se preocupar com nada. Tamo junto, galera. Eu vou pedir pela décima vez pra vocês deixarem um like aí, que vai me ajudar bastante. É nóis. A safe tá fechando aqui, já tá encostando. Quando estiver pertinho, eu vou ali pra garagem. E mano, o áudio deve estar cortando aí, porque o fone tá meio zoado. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei explicar o que tá acontecendo com o fone, mas a vontade de quebrar e jogar na parede é grande. Mas como eu sou pobre, não vou ter pra comprar outro, porque essa merda é cara pra caramba. Então é melhor deixar assim mesmo. Já tô indo aqui pra garagem. A safe fechou, pô, fechou pertinho de novo. Sempre fecha pertinho. Então vou esperar dar 30 segundos pra esperar a galera se matar. E já vamos chegar ali com menos gente. Deu 30 segundos aqui. Provavelmente eu cortei a parte do vídeo que eu fiquei ali parado sem fazer nada. Já vamos subir aqui, pegar safe. E garantir nosso posicionamento aí. E o principal, garantir nossos pontinhos. Já tão garantindo, né? Só tem 16 vivos, eu não vi um cara ainda, eu não troquei um tiro. Então pode vir com essa tática aí que o seu mestre vai vir garantido, hein? Já tem cara trocando ali, eu não vou pra cima. Vou pegar um posicionamento melhor na safe. Vou garantir nossos pontinhos aí. E vou segurar esses caras na safe, hein? Sempre seguro os caras na safe, porque senão eles vão vir nossas coisas depois. Tem um cara ali, já vai tomar o capa, agachadinha, levantou só, mano. Já tem outro lá, raja ele, raja ele. O que que eu vou daí? Um, 16, 18, 17, nem vi direito. Já vou pegar um posicionamento melhor pra não tomar lá do morro. E esse cara vai tomar agachadinha fatal, hein? Tá lá, ó. Tá lá paradinho ele. Toma 20. Toma 20, agachou, levantou, capa, mais um. Já tem outro lá no gelo, mano. Eu vou fingir que vou lootear aqui, o cara vai aparecer lá em pézinho e vai tomar, ó. Quer ver, quer ver, quer ver? Agachou, levantou, capa. Sane o junto, deixa o like, meu parceiro. Já vamos ver se tem algum gelinho aqui, não tem nada esse desgraçado. Vou pegar a casa aqui, vou esperar sempre fechar de novo. E tamo junto, galera. Pode vir com essa calca é sucesso. Já vou pegar a casa aqui pra usar um kit. Galera, nunca usa kit no aberto, nunca. Porque solo é foda. Sempre vem cara atrás. Onde tu menos espera, aparece um cara e atira em ti. Se tem uma coisa que me deixa com raiva é isso. Pelo amor de Deus. Tu tá ali na maior empolgação, trocando tiro com o cara. Vai lá, mata ele, fica com pouca vida e pensa, porra, matei esse cara. Aí vem um desgraçado atrás, te dá um tiro, um tiro e te mata. Cara, dá um ódio isso, meu irmão. Vontade de pegar o cara pelo pescoço e dar tanto soco nele. Mas daí eu lembro que eu faço a mesma coisa. Quando eu vejo uma treta, eu só fico esperando. E já vou pra cima dele, roubo o kit mesmo, não tô nem aí, pego. Foda-se, foda-se, porque faria o mesmo comigo. Já deu 30 segundos aqui, eu já vou pegar meu posicionamento. Galera, sempre tenta ir pelo cantinho da safe, nunca vai pelo meio. Porque se for pelo meio, é como eu falei, vai tomar na frente e atrás. Tu vai indo pelo cantinho da safe, que já vai garantir que não tenha ninguém atrás de ti quando chegar na safe. Entendeu, né? Ficou meio confuso, mas provavelmente vocês vão ter entendido o que eu quis dizer. Vamos dando uma olhadinha aqui do lado pra ver se não vai ter ninguém. Essa casa L, certeza que vai ter um desgraçado ali escondido. Pode ter certeza que vai ter, sempre tem. Ih, será que tem alguém naquele gelo? Provavelmente não, porque senão já tinha levado o tiro também, porque como eu disse, solo tem cara pra todo lado. Não tem como tu ficar no meio assim sem morrer. Lá vem um Zé Carrinho desgraçado. Vem esse Zé Carrinho, eu gosto de matar o Zé Carrinho. Para aqui pra tu ver se eu não te mato, seu desgraçado. Passou reto, é bom mesmo tu passar, senão vai morrer. Tem um cara aqui em cima dessa casa L, eu vou ficar aqui no cantinho. Normalmente eu já teria ruchado, mas como eu quero mostrar pra vocês aí como ganhar seus pontos sem trocar muito tiro, eu vou ficar aqui tranquilo. Sefe encostou aqui, pô, dei sorte, ficou pertinho. Vou andar agachadinho aqui, porque tem um cara aqui em cima, ele deve estar só de olho em mim. Lá vem esse Zé Carrinho desgraçado de novo, ele vai passar por aqui. Pô, esse desgraçado vai pegar o gás só pra ver se eu tô aqui. Para, que desgraçado, para. Ih, parou, hein. Vai peitar o pai, desgraçado. Vai levar capa, hein. Ih, agachando, levantando, safado. Bugador, vai tomar capa, hein. Vai, toma, toma, agachando. Ih, a mira brigou no pé. Mano, esse bi pode é uma merda, já tem cara lá em cima, já coloca o gelo rápido. Tem que ter agilidade também, galera. Uma das coisas mais importantes é tu aprender a usar gelo rápido. Eu vou matar aquele cara lá em cima, hein. Vai tomar a bugadinha. Agachou, levantou, toma capa, desgraçado. Vem, atira em mim, porra. Eu não tava nem te olhando, tu veio querer me atirar, caralho. Toma aí, desgraçado. Ih, eu tenho que parar de falar palavrão, hein. Já vamos pegar a safe aqui. Ih, só tem eu e mais um vivo, hein. Só vou esperar esse cara pular. A hora que ele pular, vai morrer. Nosso boiá pode ter certeza que tá garantido. Eu nem tinha visto que o Zé Carrinho já tinha morrido ali. Se ferrou, tem que morrer mesmo. Vai usar esse carro pra lá, desgraçado. Aqui não é Need for Speed, não. Já vou jogar uma granadinha aqui. Agora ele vai ter que pular. Não tem o que fazer. Tá morto. Pode vir que o boiá é meio, desgraçado. Pulou, levou capa. Meu Deus do céu. Que capa. Pelo amor de Deus. Respeita a lenda. Galera, quem gostou do vídeo aí, já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar aí com o amigo. Já vai me ajudar bastante. Eu agradeço muito. Tamo aqui em Dima 2 ainda. Porque eu tô jogando só o Wander. O Ruxadão, o Solo vs Squad. E é nóis. Tamo junto. E é nóis. Tamo junto.